Meu nome é Thiago, eu sou sócio da Rubiodonto, nós somos uma franqueadora de clínicas odontológicas. E aí eu vou passar um pouquinho da nossa jornada, um pouco da nossa história, e aí a gente vai trocando experiências aqui. A Rubiodonto começou com uma ideia de 2017, de uma conversa que a gente teve. Em 2019 a gente lançou oficialmente a Rubiodonto no maior congresso de odontologia do mundo. Ele está entre os maiores do mundo, porque o Brasil é o país que mais tem dentista no mundo. Hoje a gente está quase com 400 mil dentistas, e a competitividade entre eles é bem complexa. Então, em 2017 a gente começou a modelar o nosso negócio, aqui é um resuminho. Em 2018 a gente montou duas clínicas piloto. Eu já venho do mercado odontológico há 15 anos, então eu já não sou dentista, mas eu venho nesse segmento, tanto na parte indústria, de marketing e vendas. E aí a gente começou em 2018 duas clínicas piloto. Em 2019 a gente já lançou naquele evento que eu comentei com vocês. Em apenas três meses a gente já se afiliou na ABF. A ABF é o que regulamenta as franquias e tem todo um manual a ser seguido, tanto jurídico, financeiro e algumas comprovações que a gente precisa fazer. E aí, em 2018 para 2019, a gente teve um investidor, que é um dos maiores escritórios de advocacia aqui do Brasil. É o primeiro escritório que faz M&A de valores, de fusões e aquisições no Brasil. E nisso eles estruturaram todo o escopo jurídico tributário para a gente. Então a gente teve o desafio de uma franqueadora é justamente isso, é ter uma base jurídica e um bom planejamento tributário por trás. Aí a gente lançou e depois, em 2020, a gente estava com duas unidades e depois, em 2020, a gente foi para quatro unidades. Aí sim a gente deu início à expansão. Até então, com essas duas unidades, a gente ficou modelando o negócio, ainda assim, tendo um processo de evolução. E aí, em 2020, a gente começou a fazer novas parcerias com novos fornecedores, enfim. Como a gente era pequeno, então a gente nunca tinha muita visibilidade dos fornecedores. Então a gente optou em trabalhar só com os fornecedores mais próximos e aí sim a gente foi evoluindo. Em 2021, a gente já pulou de quatro para onze unidades. Esse já foi um novo modelo de negócio que a gente teve. Essas onze unidades trouxeram muito desafio para a gente, porque, imagina, de pular de duas unidades para onze, um processo de odontologia, e odontologia é muito complexo. Só de material odontológico tem mais de 15 mil itens. Então, só de tratamento tem mais de 200. Então, é muito complexo. E aí, a gente decidiu parar a expansão 100% em 2021, para que a gente pudesse organizar a casa, pudesse alinhar os processos. E aí, a gente criou o departamento de sucesso do franqueado. A gente estava falando sobre experiência aqui, né? Lá atrás, a gente começou a olhar e falou assim, cara, o Customer Experience precisa estar lá na ponta para o franqueado. Então, a gente entendeu que, cara, se a gente chamar de sucesso do franqueado, é muito melhor do que chamar de um consultor de campo. Por exemplo, que é o que as franquias normalmente têm. Porque o consultor de campo acabava não resolvendo todo o problema do franqueado. Então, a gente começou a criar. Hoje, esse departamento, a gente acompanha ele, ele ainda existe. Então, a gente lançou em 2021. Em 2022, a gente teve uma fusão, uma parte com o grupo Magnet, que hoje tem em torno de 400 unidades. Não só de odonto, mas de todo o segmento, estética, enfim. A gente tem uma estrutura hoje bem mais robusta. E em 2022, a gente retomou a expansão. Foi bem no finalzinho de 2022. Foi quando a gente iniciou com a parceria com a V4. Bom, e agora, um pouquinho também, eu vou comentar qual foi o nosso desafio, antes de mostrar o case. Hoje, a gente está com 15 unidades. Então, qual era o nosso desafio? Hoje, o marketing para as unidades, os criativos orgânicos, a gente faz interno. A gente tem um designer, a gente tem o nosso software, que a gente vai atualizando sempre. Só que, para as unidades, a gente deixava livre para escolher a agência de performance que eles queriam, de tráfego. Então, aí, cada um estava de uma forma, cada um estava de um jeito. Uns performavam bem, outros não. Alguns a gente indicava, mas nunca dava o resultado. E aí, nisso, o pessoal da V4 lá entrou em contato pela matriz. Aí, sim, eles falaram assim, vou te direcionar um dos melhores, o top 10 da rede para atender especializado em saúde. E aí, nisso, começou o nosso desenvolvimento. De largada, a gente já colocou três clínicas para fazer o piloto. E aí, foi dando certo. Aí, o que a gente começou a trabalhar, principalmente a V4 lá, como a gente trabalhava. Então, hoje, eu falei que era três que a gente começou. Hoje, a gente está com quase metade da rede, já com a V4. E aí, a gente começou com o tráfego, validação de públicos, canais, criativos, enfim. Depois, a gente começou com a conversão, principalmente para melhorar a nossa taxa de conversão. E aí, a gente foi para o engajamento, principalmente de landing page, toda a jornada do lead. E depois, a questão da retenção, de member get member, fluxos de nutrição, enfim. Aí, a gente começou a trabalhar dessa forma. E, para a gente, é um dos diferenciais. Porque, quando a gente começa a trabalhar a venda de uma franquia, hoje, esse mês, a gente teve uma unidade que vendeu 230 mil, com uma margem de 30%. Então, a gente começou a trabalhar nisso e a gente tem uma visibilidade de todo o fluxo. Então, nisso aqui, isso em seis meses de trabalho. A gente teve um aumento de 101% de leads. A gente aumentou 155% de agendamentos, 59% de avaliações e 125% a venda. Esse mês, faltou 20 mil para a gente bater um milhão de sell-out. Então, a gente vai bater esse recorde em breve. Então, na verdade, todo esse mapeamento. E aí, como as outras unidades acabam vendo o trabalho, por exemplo, que a V4 faz, automaticamente, eles acabam perguntando o que está acontecendo. Então, a gente está sentindo um movimento de quebra de contrato com as outras agências para poder ir migrando. O que é natural. E, através disso, a gente está desenvolvendo todo dia, todo tempo, a gente está trabalhando com essas estratégias de conversão, treinamento, enfim. Aí, uma coisa bem bacana que o pessoal da V4, o Godoy e o Rosendo, fizeram, foi um treinamento comercial e gestão de time de vendas. Então, eles passaram desde a contratação até fundo de funil. Hoje, por exemplo, a dificuldade que a gente tem em cada unidade, pelo menos tem um televendas, ou um comercial, ou a secretária que liga para os leads. Então, por mais que a gente faça treinamento constante, eles ainda precisam de uma outra pessoa ou alguém fazer o treinamento. Então, a V4, se a gente fala assim, pô, antes as agências de tráfego, eles só trabalhavam o tráfego e nada mais. Então, quando a gente fala de assessoria completa, de growth, o que seja, é isso que a gente percebeu a diferença na V4. Porque, desde a captação do lead, a parte de designer, artes, teste AB de artes e designer, tem o monitoramento lá da ponta do telemarketing. Cara, esse lead chegou, converteu, não converteu? Por que não converteu? Ligou para o lead? Isso foi um grande diferencial para a gente, porque chega, aproximadamente por mês, 200 leads cada clínica. Imagina a gente monitorar tudo isso. Então, um dos braços de monitoria acaba sendo a V4, porque estão comprometidos na ponta, com a venda. Então, a gente também. Então, esse foi o grande diferencial nosso, junto com o pessoal. Agora, a gente, acho que foi esse ano, em 2022, a V4 lançou o Growth Capital. O que é o Growth Capital da V4? Eles acabam fazendo todo o fluxo de vendas. Desde a captação do lead, o investimento na mídia, a qualificação do lead e a venda do lead. Então, esse ano, agora, o nosso próximo passo, que a gente já assinou o contrato, é participar do Growth Capital, junto com a V4. E aí, a gente já está desenvolvendo novas estratégias, inclusive para a franqueadora. Os franqueados, a gente começou utilizando a V4 para os franqueados, e agora a gente está indo com a franqueadora. Então, agora a gente está com a expectativa de voltar à expansão e, nessa retomada, fazer de forma mais organizada, mais estratégica, nessa forma. Legenda Adriana Zanotto